O Sope mentindo pela milésima sétima vez Chopper Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Será que poderia, sei lá, devolver a fruta que roubou do Oiadi? Que cara engraçado, ô guri, você devia ser comediante Mulheres quando estão bêbadas Homens quando estão bêbados Mais um episódio de Zoro da Explore, laoro Aonde está o castelo? Zoro sendo Zoro Antes de ter filhos Depois de ter mil filhos Minha mãe do céu! Vou pegar a Ema pra cortar frango Teu ruim família Ai, eu tô morrendo Ai, eu tô falecendo Shanks vendo como eles derrotaram a Big Mom e o Kaido Pra ele poder ir encontrar o One Piece Shanks Eita sabedoria Desbalanceada Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder que beira a única doença Quem é você no rolê? O tiozão Faz piada até do vento O médico Sempre carrega um kit de primeiros socorros e está disposto a ajudar todo mundo O cozinheiro Inventa algo pra comer e reanima o povo O medroso Tem medo de tudo e não curte nada E aí Otaku Quem é você no rolê? Vamos ver se você se enquadra com um desses personagens aqui Comenta aqui embaixo Pessoal, uma breve pausa porque eu quero recomendar pra vocês a saga A saga é a maior escola de animação, jogos e design gráfico Tendo a maior comunidade criativa da América Latina E é o lugar perfeito pra quem ama desenho, animação e desenvolvimento de jogos Lá você vai aprender a transformar a sua paixão em uma carreira profissional Imagina trabalhar fazendo jogos ou desenhando Na boa, sonho de qualquer um E se você mencionar que veio desse vídeo ao falar com o time de atendimento deles Você vai ter um desconto especial E se eles esquecerem do seu desconto Só falar comigo que eu já mando Redoralk pra cima deles Então clica aí no link da descrição e dá uma olhada nos cursos que você vai aprender Egghead Egghead Quando Luffy transforma seu cabelo em um óculos Você é um bruxo? Luffy Acho que aprendeu com Harry Potter Assistindo One Piece sozinho Minha mãe entra no quarto Ah, isso é excelente Ei, pera Olha, é a mãe da Yamato Será que o Kaido e a Big Mom Kaido e Big Mom Shanks, Barba Negra e Kizaru Bag Barba Negra, o que aconteceu aqui? Companheiros dele depois de terem enfrentado o Garp Ó, chama a polícia aí porque essa branquera Acabou de roubar o meu coração Meu nome é Lin Lin O que que o Oda fez com ela? Ai, que susto Pessoas Idosos são fracos Idosos nos animes Recompensa de 100 mil e 60 mil pra 1 milhão e 500 e 320 mil Ai, que lindo, cara Eu fui o primeiro beijo do Luffy Pai, eu não gostei de One Piece Ô mulher, esse daqui saiu errado Vamos fazer outro Como os outros veem Como eu vejo Coincidência? Acho que não Eu vendo a guerra de Marineford pela primeira vez achando que o Ace iria sobreviver Ah, sei lá, acho que eu sou um palhaço triste Kaido Ai, ninguém é mais forte como eu Vou me matar Luffy Derrota Don Flamingo e Katakuri Kaido Suicido Adiado O moleque que usa short no inverno O moleque que usa casaco no verão O moleque que usa chinelo em toda ocasião O maluco é brabo Vou pregar uma peça nele Your soul is mine, Roronoa Quando o Zoro viu isso, se borrou de medo Quando eu tento cozinhar e a receita desanda Eu, eu falei com você Por favor, me perdoe Nesse dia o Zoro percebeu que peitos são legais Mas brigas de espada são muito melhores Mano, tu é gay? Não, tu que é gay? Tu que deixa? Entrega atrasada com algo que Gi nunca Então foi isso que ele foi fazer Quando saiu da marinha Agora tá tudo explicado Oden Robinho Zoro Exato Zoro também é a cultura Sabia que amanhã é O dia mundial do corno? Não sabia Pois é O corno é sempre O último a saber Tá tão engraçado hoje Tu tá com o patati patatá enfiado no teu Mal posso esperar pra ver essas cenas no live action Ponto de vista Você é o pai de um filho da Big Mom Chegando pra ver ele pela primeira vez E percebe que está sendo expulso de Wall Cake Que maldade, você fez comigo Bisonho Na moral O Going Mary podia ser melhor Todo busão tem um cara assim Não seja esse cara Na boa Como ele consegue? E aí, meu chapa Quer experimentar a pedra pedra no mi? Sua mãe é muito bonita Mulheres Obrigada Homens Uma boa história, homens Bará, bará, bará Berê, berê, berê A garota tentando me assustar Com a personalidade vandinha dela A minha personalidade Eu torcendo pro Ace viver Mesmo já sabendo que ele iria morrer Enfim Todo mundo sabia do seu triste fim Calma aí, Otaku Como assim você quer encontrar o One Piece desse jeito? Ajeita tua coluna E deixa o Gomu Gomu no like E não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho Garanto que não vai demorar nem dois segundos E vai me deixar muito feliz Agora que tu fez isso Podemos continuar com os memes Eu quando chegava em casa Eu quando chegava em casa E via os filhos da visita jogando no meu Play 2 Eu estava tão perto de ser o rei dos piratas O Luffy O Luffy também Como ele consegue, né? É um mistério Eu sou o King do Incêndio E eu solo Irmão, há quanto tempo? Por onde você andou? Oi, irmão Estou fazendo live action de One Piece Agora tá explicado Por que ele é tão macabro? Mulher-aranha japonesa antigamente Mulher-aranha japonesa hoje em dia Não sei vocês Mas eu prefiro hoje Malandro é o Brook que interpretou a morte no episódio 1065 Quando o ator é bom Ele faz vários papéis Eu e o meu amigo passando fome no oceano O James com a sua salada de frutas no capricho Esse é o James, hã? Da salada de fruta, o artista de circo Batalhas que todo fã de One Piece quer ver Essa sim seria A Batalha dos Deuses Menino coloca um brinco Como ele se vê? Como a sociedade enxerga ele? Mas muito viado A recompensa de um random é maior que a do Chopper Minha recompensa é de 8 milhões de berries Chopper Recompensa Mil berries Não Não podem fazer isso comigo Sejamos francos O Chopper só tem a recompensa baixa Porque é carne de viado Se fosse de boi Moça do Caixa Qual é o chip do seu celular? Tim ou Oi? Eu É claro, é claro, é claro, é claro, 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 claro Acho que isso vai assustar as crianças Crianças? Vai traumatizar os adultos Parece um cão chocando manga Mugiwaras com 100% de poder Mugiwaras com 99% de poder Em 2023 nós teremos uma série em live action de One Piece e o Gear 5 do Luffy Fã de One Piece Essa pequena parte da minha vida Chama-se felicidade Fãs Era disso que eu tava falando Relaxa, amor Ele é só um amigo Você O amigo Ninguém é páreo Para o God of Soap É lindo É gostoso Chegou Assista o One Piece Aqui nós temos Bromance Homens gostosos Mulheres gostosas Unicórnio e árvore tomando chá Um pato foda O Eminem que solta raio O véio maromba Miná, miná, chuá, mata, que opa, nipuru, puru, puru Depressão Pai amado? Que obra divina e soberana vinda dos deuses celestiais imaculados Começa a tocar We Are Fãs de One Piece Pra nós, é um hino Música Transcrição e Legendas Pedro Negri